Tornar Setúbal ainda mais bela é o objetivo da iniciativa Setúbal Mais Bonita, que vai decorrer nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Esta campanha pretende, com a ajuda dos cidadãos, de empresas e instituições, melhorar a imagem do concelho através da limpeza de jardins, da plantação de árvores, da pintura de bancos de jardim e de paredes, da limpeza de grafitis, de pequenas reparações, da requalificação de mobiliário urbano, bem como da recolha de lixo, entre outros. Na apresentação deste projeto, Maria das Dores Meira fez questão de frisar que fazer Setúbal mais bonita é um trabalho de todos os setubalenses e de todos os azeitonenses. Setúbal já é bonita e, portanto, nós queremos é tornar Setúbal mais bonita. Uma coisa que nos preocupa é que esta cidade tem características únicas do ponto de vista ambiental, cultural, paisagístico e, portanto, falta ali, há ali muita coisa para limpar, há ali muita coisa para arrumar. E, portanto, somos assim um pouco impacientes e decidimos arregaçar as mangas da camisa e pormos a caminho a Juntas Tregues e a Câmara Municipal e, com toda a população, pintarmos os bancos de jardins, alindarmos os jardins, pintarmos os muros, limparmos os grafitis. As escolas vão pintar os seus muros, fazer pequenos jardins também dentro das escolas e, portanto, eu acho que vai ser um movimento extremamente interessante, que não se vai esgotar neste ano, portanto, este ano vai ser o ponto a pé de saída, vamos fazer esta experiência, mas, para já, o feedback é ótimo. Já temos algumas empresas que estão a voluntariar-se, os materiais estamos a pedir às empresas, estamos a pedir à própria população que traga o seu pincel, que traga o seu rolo, se tiverem lá tintas brancas ou isso que já não servem, alguns já estão a entregar, não é? Estamos a fazer depósitos nas várias Juntas e isto está, do ponto de vista logístico, daí estarmos a fazer a iniciativa para setembro, exatamente para dar tempo de se organizar isto tudo e, portanto, estamos a fazer pequenos espaços que, do ponto de vista logístico, irão responder a isto tudo. Quem quiser ajudar a tornar Setúbal um conselho mais bonito pode inscrever-se neste projeto de voluntariado até dia 15 de junho através de e-mail, no Facebook, por telefone ou então no site da Câmara.